E aí meus amores, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e estamos aqui hoje para mais um react, um react que eu tava em dúvida se eu fazia ou não, mas tem uma galera pedindo pra eu fazer, com certeza eu ia escutar e assistir esse vídeo, música, performance, mas só não sabia se eu ia fazer aqui com vocês e vim, vim fazer com vocês. Que cor é essa que está no cenário? É cor de Jade, né? Um single e esse já é o terceiro react que fazemos de Jade do Little Mix, com Angel of My Dreams. E dessa vez ela lançou uma versão slow, uma versão lenta, dramática e angelical, essa é a descrição que ela deu, inspirada em Uninvited, da Lannis Morissette. Se você me acompanha, você sabe que a Lannis Morissette é Deus pra mim. Então, como não conferir, né? Como não reagir? Muito, 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 muito ansioso. Eu escutei baixinho no trabalho a versão estúdio, mas tem uma performance e essa é a reação de hoje, tá? Então aperta o cinto aí, aperta o choro, porque eu sinto que vai ser dramático. E antes da gente começar, já deixa o seu like, seu hype, que é novidade por aqui, é só dar o like que já aparece pra você hypar o vídeo ali pra gente. Se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito ainda, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de cultura pop, é Little Mix, Jade, todo mundo, beleza? Se for do seu interesse também, você pode se tornar um apoiador do canal por apenas R$8,00 por mês e ter acesso às nossas reações sem nenhum cortezinho sequer, ok? E aguardo vocês lá. Tendo dito isso, vamos assistir Angel of My Dreams, Sad Version, slow, angelic e dramatic. Vamos lá? Já sentiu o drama? Já sei que vai ser bem teatral. Olha essa entrada. Ela tá de noiva? Tá casando com a fama. Hum, avó, meu. Olha o drama, a atuação, ó. Vai ter dança, será? Bateu a saudade de ler o mix agora. Essa versão é mais orquestral, mais... Comparação ao estúdio. A atuação da gata é o pacote completo, meus amores. Eita! Eu quero essa versão do Spotify. Hum, essa pausa... Sobe, sobe! Uuuuuh! Caramba! Puta que macio! Eu quase perdi o ar aqui. Caralho, dá o Oscar pra ela. Puta, que pariu. Ah, o cara dos bração lá. É tipo a audição dela, pra fama. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, cadê o mouse? Meu Deus, tá aqui. Gente, eu tinha ouvido a versão estúdio, mas eu imaginava que ia ser igual. E aqui, meus amores, ela vai assim, muito além do que ela lançou no Spotify. Muito além, muito além, eu estou em êxtase. Eu acho que isso é uma das melhores coisas que eu assisti em 2024. Me desculpem, mas é uma das melhores coisas que eu assisti em 2024. E eu preciso falar pra vocês uma coisa. Você que fez isso vai saber quem é. Eu tive que debater com um inscrito ou não inscrito aqui, nos comentários lá do react da versão original dessa música, dizendo que a Jade não é uma grande vocalista. Querida. Desculpa, gente, mas isso aqui é um dos maiores pacotes completos que a indústria tem nas mãos. E não sabe aproveitar. Compõe, produz, tem visão artística, tem identidade, canta pra caralho, dança pra caralho, tipo, atua, entrega, interpreta. Desculpa, gente. É uma das melhores coisas que eu assisti este ano e talvez mais que isso. Surreal. As notas que ela alcança. Tipo, é tudo lá e a Peri é a vocalista do Little Mix. A Peri canta pra caralho. Mas, meus amores, ninguém no Little Mix deixa a desejar. Ninguém. Essa é a questão. Ninguém. Nem Lee, nem Peri, nem Jade, nem Jessie, nenhuma delas deixa a desejar vocalmente. E a Jade, ela tem um nível, assim, surreal. Eu amei, eu achei que ela conseguiu trazer uma versão lenta, conseguiu transformar sem ficar estranha, tipo, porque a música é super pop. E ficou muito bom. Ela conseguiu dar toda a dramaticidade necessária, toda a teatralidade necessária. Ficou... ficou incrível. Ficou incrível. E, realmente, eu entendo a inspiração em Uninvited, da Alanis Morissette, mas, de forma alguma, soa como uma cópia ou uma... É uma inspiração de forma muito autêntica. Meu Deus. Eu tô... Sério. Que foda. Ainda bem que eu gravei esse vídeo. Eu estou em êxtase. E é isso. Eu não vou conseguir falar nada mais do que... Meu Deus, que perfeita, maravilhosa. Deus... Sabe? Me fode. Não, não Deus. Não foi isso que eu quis dizer. Tá? Não foi isso que eu quis dizer. Pelo amor de Deus. Não me acusem de blasfêmia. Tá? Eu estou falando da Jade. Me fode. Me conta você aí, agora. O que que... Você saiu vivo disso? Porque eu não sei nem se eu tô aqui. Ou se eu parti. Não sei. Minha ring light tá até piscando. Vocês estão vendo na minha cara? Gente. É sério. O que que foi isso? Me contem. Me conta aqui nos comentários. Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Faz esse computador. Me ajuda. Me ajuda. Vamos ajudar a Jade a ter mais streamings. E vamos me ajudar a ter mais inscritos. Que tá difícil. Mas vamos continuar aqui. Eu só quero saber. O que que vocês acharam? Vocês sentiram tudo isso que eu senti? Me conta. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Eu tô passado. Eu tô passado. Eu tô passado.